Jesus Jesus Espírito, límpiame, toma meu coração. Espírito, guíame, anhelo servir para ti. Espírito, guíame, anhelo servir para ti. Espírito, guíame, necesitado estoy, que renueves mi interior. Jesús, siendo yo inmerecedor, me abrazas con tu amor, seguro en ti estoy. Espírito, límpiame, toma meu coração. Espírito, guíame, anhelo servir para ti. Espírito, guíame, 진행ado estoy, que renueve mới. Levântame, Jesus Espírito, transforma todo mi ser Tôme, levântame, Jesus Anelo hoy, vivir sólo para Ti Espírito, límpiame, toma mi corazón Espírito, guíame, anhelo servir para Ti Tómame, levântame, Jesus Espírito, transforma todo mi ser Tómame, levântame, Jesus Anelo hoy, vivir sólo para Ti Espírito, límpiame, toma mi corazón Espírito, guíame, anhelo servir para Ti Tómame, levântame, Jesús Jebbi, levântame, Jesus Obrigado.